Para mim, pessoalmente, trabalhar nesse projeto foi uma descoberta, porque o que eu aprendi na escola é muito superficial e o que fica é o que você vê na TV, de desenho animado. Porque desenho animado é a mesma coisa que eu gostava, eu não gostava de ir para a escola. A coisa do jogo é justamente isso, o jogo é uma coisa divertida, é uma coisa legal. E se você está contando uma história que ninguém conhece através de um jogo, você realmente vai marcar a pessoa com isso. Os Huni Queen são uma população grande, ela está localizada entre o estado brasileiro do Acre e o Peru. Tem mais de 12 mil pessoas, vivem em diversos rios e esse projeto foi desenvolvido em um rio específico, que é chamado Jordão. Hoje lá são 36 aldeias, na época eram 32. O videogame é um jeito também de você entrar em mundos imaginários. E qual que é a grande sacada? Vamos trabalhar com o universo imaginário dos Huni Queen, que é um povo que desenvolveu ao longo de muitos séculos um universo associado ao mundo do Nishipan, da Ayahuasca. E é um mundo imageticamente carregadíssimo. A arte Huni Queen é uma coisa muito poderosa. Quando eu comecei a fazer esse jogo, a gente não tinha claro ainda que a gente ia fazer o jogo sobre as histórias. Eles chamam Xandepabo Miyui. São essas histórias de tempo antigo que explicam a origem das coisas. Foi decidido na aldeia. Os pajés e outras pessoas mais velhas já viam que esse conhecimento teria que se espalhar. Não podia se perder quando essas pessoas se forem. Então assim, a primeira etapa seria montar um modelo conceitual, um protótipo do jogo. A partir desse game design, eu como programador fui criando a mecânica básica do jogo, montando as fases. E paralelamente, a Thalita da arte foi fazendo o estudo de como seria o jogo visualmente. No jogo, são cinco histórias. A gente acabou decidindo junto com eles. Pois a gente também tinha uma visão na parte do game, do que teria mais ação, do que ficaria interessante em termos de jogabilidade. Eles estão pegando uma tecnologia, que é, sei lá, japonesa, americana, sei lá o que, e estão veiculando aí um imaginário indígena. Isso é um movimento de visibilização, que eu acho importantíssimo. Você pode usar os jogos para mostrar como é a cultura de outros povos, que é o caso desse jogo do Huni Queen, para ensinar através da experiência, realmente. Não somente nós temos essa preocupação do game, de servir como um canal, né, da informação para chegar nos gamers, acostumados a jogar outros jogos, jogo de tiro, jogo sei lá o que, como também interno. Pois os Huni Queen também veem uma importância desse jogo na educação das suas crianças, delas conhecerem essas histórias, né. Os próprios indígenas que trabalharam com a gente no projeto frisaram que eles querem o jogo para mostrar para essa nova geração que está nascendo dentro das aldeias. Se você for na aldeia Huni Queen, você vai ver que a maioria delas não tem energia elétrica. Então, dentro desse projeto, a gente fez um trabalho, assim, de instalação de energia solar e criação de novos pontos de cultura, que são pontos de acesso a esse mundo digital. E eles vêm com muito importante esse acesso, para eles poderem divulgar a sua cultura, a sua vida, os seus trabalhos. Não tem essa imagem do índio isolado, eles tentam estar em contato com o que existem, né, que são o povo que estão aqui. Música Música Música